A solicitação que de fato não aconteceu, ela no dia 28 nos mandou uma nota e nessa nota ela pede mais 120 dias. E aí a Assembleia ficou extremamente insatisfeita com esta solicitação e deflagrou a greve. Nós temos hoje uma tabela salarial defasada em relação aos outros profissionais da administração em mais de 100%. E essa nossa busca hoje é de uma audiência no sentido de que a governadora retome a sua posição, apresente de imediato uma proposta que seja compatível com as outras categorias que tem plano de carreira na administração do Estado. Na prática, como é que está sendo essa defasagem salarial? O que está sentida por todos os professores? É, nós nos planos de carreira trazem uma média salarial para as outras categorias do Estado, excetuando o FISC e a magistratura, que é muito maior, certo? De R$ 1.530,00 para quem tem só o segundo grau. E o nosso professor está recebendo hoje R$ 648,00. Para quem é formado, tem nível superior, o Estado está pagando uma média de R$ 2.550,00. Enquanto isso, o nosso professor está recebendo R$ 937,00. Então, é uma defasagem insuportável e nós não vamos, de maneira nenhuma, admitir que haja um tratamento diferenciado com o magistério. Nós vamos permanecer na luta por tempo indeterminado até que a governadora resolva equacionar toda essa problemática tendo como parâmetro as outras categorias funcionais do Estado.